Uma lista gigantesca de serviços free-tier para desenvolvedores. Uma biblioteca JavaScript para criar gráficos como se fossem feitos à mão. E um novo Swiper que está chegando aí na praça prometendo bastante. Tudo isso agora no DPW Expo. Free for Dev é uma lista bastante grande de serviços free-tier para desenvolvedores. Tem muitos serviços aí surgindo e a proposta aqui é ser uma coletânea disso, dividido em categorias, para a gente não ficar doido procurando muita coisa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui Analytics, Eventos e Estatísticas. Aqui ele dá o próprio Google Analytics, Rep.io, Sematext, enfim, muitos dos conhecidos. E claro, aqui eu não conheço nem a metade, eu dei uma olhada na lista aqui antes de gravar o Expo. Eu não conheço nem a metade dos serviços. Então a gama do que eles oferecem aqui é muito grande. Vamos dar mais uma olhada aqui, qualidade de código. Temos aí o Codesign, temos o Hyperly, alguns conhecidos, CodeCove, Codacity, Shields.io, nunca ouviu falar. Nossa, tem muita coisa para ver. E talvez muitos desses aqui, talvez entrem em próximas edições do Expo. Se você quiser ver alguma, deixa aí nos comentários. Aqui ele tem uma busca também. Então, por exemplo, se quisermos ver alguma coisa relacionada a Docker, a gente clica e ele mostra para a gente alguns dos 3-tier que estão disponíveis na listagem. Lembrando que esse é o resultado de um repositório do GitHub que você pode entrar e contribuir para expandir e melhorar ainda mais o Free4Dev. Rothes é uma biblioteca JavaScript que cria gráficos como se fossem feitos à mão. Já trouxemos aqui no Expo alguma coisa parecida com isso, mas essa é uma alternativa. E pessoalmente, eu acho que estou gostando mais. Vamos ver aqui um exemplo de gráfico de barra. Vamos ver como ele vai fazer. Olha, muito bonito, muito legal. Realmente aquela coisa de desenho à mão, uma coisa muito legal. Aqui já tem aqui uma palinha de como é o código. Parece que é bem tranquilo. Vamos voltar aqui e ver um outro tipo de gráfico. Donut, por exemplo. Então, aqui, interativo. Pode ver aí que o tooltip acompanha o mouse. E o JavaScript também, bem tranquilo. Vamos ver um último aqui, um gráfico de torta. Vamos ver. Muito legal. O efeitinho que ele faz, não é como se fosse a mão. Bem interessante. Então, olha, parece que é coisa boa mesmo, hein? Aqui ele dá alguns exemplos de como são alguns dos resultados, né? Seguido de como se instala e como se usa. Como é possível ver, ele também tem uma API. E parece que não é nada difícil de mexer. Vale realmente a pena dar uma olhada aqui no Ralfus.js. Tá gostando do vídeo? Então, clica no gostei pra dar aquela força. E também se inscreva e ative a sineta pra saber quando saírem novos vídeos. E esse swiper é um cara que apareceu através de algumas fontes aqui pra mim. Várias indicações quase que simultâneas. E parece que é realmente um novo swiper que tá chegando aí com bastante features. Olha aí, ele é livre de biblioteca, trabalha com o Flexbox, tem diversas opções, inclusive uma boa API. Ele tem suporte a touch aqui, ó. Pode ver que tem a simulação mesmo estando em desktop. E é possível ver aqui mais pra baixo algumas de suas características. E veja só, empresas de peso aqui usando ele em Adobe, Cisco. Nossa, só grandes empresas mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no GetStorage dele. E tem uma instalação bem tranquila através de diversos meios. E a partir daí, meio que o tradicional, né? Uma marcação pré-determinada, claro. E um pouquinho de trabalho aí com o CSS. E escolhendo que tipo de swiper iria as opções através do JavaScript. Pelo visto ele aceita tanto puro quanto com jQuery Zepton, né? Como ele mesmo informa aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos demos, né? Isso aí que a gente mais gosta de ver. Antes de optar por decidir aí, dar uma chance ou não. Então aqui temos um slide simples, legal. Um pouco mais abaixo com arrows. Muito legal também. Paginação, aí. Aqui as bolinhas não são interativas. Tomara que tenha mais pra baixo. Ah, interessante. Esse efeito que a bolinha fica só um número pré-determinado maior. E as próximas vão chegando e vão crescendo pra mostrar que tem o próximo anterior. Olha, barra de progresso. Interessante também. Paginação fracionada? Hum, entendi. Enfim, olha aqui onde tá a barrinha de scroll. Tem muito exemplo, muita possibilidade mesmo. Então eu acho que vale sim. Dá uma chance aí pro swiper. Vale a pena, né? E com certeza eu acho que ele não vai decepcionar. Parece que o pessoal tá testando e tá gostando bastante. Aqui no próprio GitHub, ele tá ficando bem popular já. Então vale a pena aí dar uma testadinha no swiper. Se você já fez alguma coisa com ele, manda aí pra gente os links, só comentar aí, pra gente ver como tá se comportando aí, em campo de batalha, o swiper. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.